Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial aqui no nosso espaço. Hoje nós vamos falar sobre modelagem utilizando a ferramenta ZBrush, que é uma ferramenta bastante dinâmica, uma ferramenta bastante interessante para modelagem detalhista. Nós vamos utilizar hoje a modelagem de um baú high poly, um baú com muitos detalhes, e esses detalhes vão ser projetados em pequenas peças. Então para a gente poder entender qual é o nosso norte, eu já preparei aqui uma referência, já fui aqui na internet, vamos abrir o navegador, e fiz uma pesquisa aqui com o termo baú, como vocês podem ver aqui, termo baú. Nesse termo nós achamos aqui vários baús, vários formatos diferentes, cada um tem uma forma específica, temos baús utilizados para guardar joias, baús para guardar mantimentos, enfim, temos vários modelos. Um me chamou a atenção, que é esse baú aqui, então vamos mostrar aqui ao lado, aquele baú que lembra o baú do tesouro, baú pirata, enfim. Então ele me chamou a atenção, eu abri a imagem aqui, e nós temos uma imagem aqui com uma boa resolução para poder trabalhar. Então nós temos esse modelo aqui, um modelo em madeira e ferro, e esses detalhes rústicos aqui, que são as trancas desse baú. Então para a gente modelar esse objeto dentro do ZBrush, é relativamente fácil, nós temos que ter muita atenção nos atalhos. Quando eu falo Ctrl Shift, Ctrl Alt, Alt Shift, Ctrl Shift Alt, enfim, essa variação de atalhos é o que dificulta a utilização do ZBrush. É só prestar atenção nela, com certeza vocês vão conseguir, ok? Então vamos lá abrir o ZBrush, nós temos aqui o nosso programa aberto, no modo padrão, e a partir dessa abertura nós podemos criar. Primeiro, nós temos que definir qual é a peça que nós vamos começar a modelar. Eu posso começar tanto pela parte da madeira, quanto por essa parte das hastes de ferro. Por escolha aqui, nós vamos começar pela parte da madeira, ok? Então vamos abrir aqui um objeto qualquer, ou abrir um cubo, um cilindro, uma esfera, tanto faz. Nesse primeiro momento não tem problema. Vamos clicar em Edit, para poder editar essa esfera, como vocês podem ver aí. E agora vamos converter em um PolyMesh, um objeto editável. E assim nós podemos editar essa esfera. Agora vamos aqui procurar dentro da geometria do nosso objeto. Vamos procurar aqui algumas funções importantes. Nós temos o Dynamesh, o ZRemesh, para poder refazer a malha. E nós vamos procurar aqui o Shadow Box. Shadow Box, vocês já devem conhecer aí, tá? Ele cria esse box com algumas sombras projetadas. Então eu vou apagar essas sombras, que na verdade são máscaras. Então eu clico com o botão Ctrl e arrasto. E vamos começar a criar nossas máscaras aqui nas vistas retas. Então eu vou pressionar o botão Shift, vou criar aqui a minha primeira máscara. Então eu pressionei o botão Ctrl, arrastei. E a primeira máscara aí foi criada, certo? Na segunda máscara agora, vamos dar aqui um Transparency. Na segunda máscara eu tenho que fazer aquele formato do baú. Então primeiro eu vou fazer aqui um quadrado. Vamos fazer aqui um quadrado certinho. Ok. Vejam que o nosso objeto já começa a aparecer, certo? Com essas duas máscaras apenas. E agora eu vou criar aquela quina em 45 graus. Então vamos pegar aqui a nossa ferramenta de máscara mais uma vez. Só que eu vou clicar sobre essa ferramenta e vou escolher um outro tipo. Vou colocar aqui máscara através do laço. Essa máscara aqui vai facilitar para a gente. Vou criar aqui uma reta. E aqui uma outra reta. Não precisa ficar perfeitinho. Eu vou com vocês vão entender porquê. Mas já temos aqui uma base do nosso objeto. Agora para finalizar, pego a máscara novamente. A máscara pela caneta. Vamos pegar aqui essa máscara quadradinha. E vamos finalizar essa parte aqui, certo? Já temos o nosso primeiro modelo. Posso sair do Shadow Box. Meu primeiro modelo foi criado. E esse modelo pertence a essa lateral aqui. Só que para que esse modelo fique melhor, fique mais completo, digamos assim, nós temos que agora fazer a simetria dele. Então observem que eu vou entrar aqui no meu painel Geometry. Eu tenho a opção Modify Topology, Mirror and Weld. Clico aqui e ele vai fechar. Só que eu tenho que arrastar um pouquinho mais para o lado. Então com a ferramenta Move, vamos mover aqui um pouquinho para a nossa esquerda, Mirror and Weld. Ele vai criar esse efeito aqui para a gente. Lembrando que ainda não está perfeito. Depois nós vamos melhorar esse efeito aqui do nosso baú. Aqui, no entanto, eu tenho que voltar um pouquinho. Vamos voltar e aplicar a ferramenta novamente. Até pegar mais ou menos essa proporção aqui. Vou deixar mais ou menos esse ponto aqui. Eu acredito que aqui esteja bom. Agora eu vou habilitar a simetria, botão X, para poder alterar dos dois lados aqui do meu baú. Certo? E vamos começar a recortar esse objeto. Então Ctrl Shift, clique. Opa! Ctrl Shift, clique. E eu vou pegar a ferramenta de Clip Curve. Ctrl Shift novamente. Posso recortar aqui. Veja aí que ele vai... Na verdade ele não recorta. Ele simplesmente planifica aqui. Ele pega toda aquela malha e joga para cima. Mesmo procedimento aqui acima. Ainda com a simetria habilitada. Aqui aproximadamente 45 graus. Vamos deixar aqui. E aqui na parte superior, o mesmo procedimento. Veja aí que o objeto já começa a aparecer. Claro que ele não está perfeitinho ainda. Eu posso fazer mais alguns recortes aqui nele. Aqui por exemplo, eu vou fazer um novo recorte. E aqui um novo recorte. Perfeito. Então essa parte de cima aqui, ela está praticamente pronta. Agora eu tenho que fazer essa parte de baixo da lateral. Eu vou pegar esse mesmo objeto, porém através de um clone. Dentro da Subtools, podemos duplicar com o botão Duplicate. Ou simplesmente Ctrl Shift D. Aliás, Ctrl D que duplica aqui mais fácil. Vamos ver aqui como que está ocorrendo. Aqui no nosso atalho é Ctrl Shift D mesmo. Então Ctrl Shift D. Ele tem que duplicar. Como eu estou utilizando a ferramenta de gravação, ele me dá outra opção de utilizar o Ctrl Shift D. Aqui eu tenho o desenho. Então o que eu vou fazer aqui é simplesmente clicar no botão Duplicate. Para poder duplicar esse objeto. Não vemos isso, mas ele já duplicou. Agora movemos a nossa duplicata para baixo. Vejam aí que ele vai mover. Vamos recortar novamente essa duplicata aqui. Então recortamos essa parte de cima. E com a ferramenta Move mesmo, eu vou mover essa parte aqui para cima. Vejam aqui. Ele vai fazer aqui a lateral do nosso pequeno baú. Posso selecionar tanto a parte de cima quanto a de baixo. Ele vai criar esse baú. Aqui eu percebo que eu tenho que reduzir um pouco a parte de baixo. Então vamos recortar mais uma vez aqui. Aplicando um Clip Curve. Até chegar mais ou menos na proporção que nós temos aqui no baú. Ok. Agora eu tenho que fazer essas peças da lateral. Essas peças da lateral aqui não é diferente. Então vamos voltar aqui. Eu vou pegar esses dois objetos aqui e vou cloná-los. Vamos dar um Duplicate nos dois. Então eu dupliquei aqui o primeiro. Vou duplicar o segundo. Vamos jogar para cima aqui os dois e unir esses dois através de um Merge. Vou dar aqui um Merge Down. Vai juntar esses dois objetos agora. E observem que agora eu tenho as duas peças separadas e essas duas peças juntas. São dois objetos agora. Não confundam aqui nesse caso. Vejam que eu vou arrastar aqui. Temos as quatro peças. Vamos fazer o seguinte agora. Vou dar um Hide aqui nesses dois objetos. Nesse terceiro aqui que são duas peças juntas. Vamos aplicar mais uma vez o Shadow Box. Vamos aqui em Shadow Box. E aplicamos o Shadow Box. Nesse Shadow Box eu vou apagar as laterais. Então vamos dar um Ctrl Shift e selecionar aqui, aliás, Ctrl Shift não, somente Ctrl. Selecionar essa ferramenta, Mask Curve. E vamos apagar aqui parte da nossa seleção. Então aqui, por exemplo, vou apagar essa parte. Então vou pressionar o botão Alt com o Ctrl pressionado. E observe que ele vai apagar a parte da nossa sombra. Mais uma vez aqui o botão Alt. E agora, com a ferramenta de laço. Pode ser a ferramenta laço mesmo. Vou sair aqui através do Drum. E vou apagar aqui essa parte do topo, a parte superior. Vejam que ele vai formar isso aqui para a gente. Só que ainda não está exatamente legal. Temos que fazer aqui algumas emendas. Essas emendas dessas madeiras, nós vamos deduzir aqui que cada madeira está cortada pela metade. Então aqui, por exemplo, eu tenho um corte. Eu vou fazer o seguinte. Vamos selecionar a outra ferramenta novamente. E eu vou pressionar o botão Alt aqui nesse ponto. Vejam aí que ele vai tirar aqui uma emenda. Mesmo procedimento aqui na parte de baixo. Vou remover aqui com o botão Alt. Aqui não apareceu essa remoção. Então temos que aumentar um pouquinho aqui o tamanho. Agora sim. Nessa parte de cima, é mais complicado ver. Se a madeira está unificada aqui ou não. E eu vou fazer o seguinte. Vou pegar a ferramenta laço. E vamos passar aqui nessa parte aqui de cima em 45 graus aproximadamente. Lembrando que o Alt deve estar pressionado. Aqui quase que separou. Sempre temos que conferir se separou ou não. Depois nós vamos acertar esses detalhes. Vejam aí que falta só essa quina. Para gerar o ângulo de 45 graus de liga. Então aqui está ok. Vejam aí que formou-se o nosso objeto. Certo? O nosso baú de madeira. Aqui também vamos fazer uma emenda. Então já posso remover. Ok. Com essa parte pronta, vou sair do Shadow Box. Vejam aí que o Shadow Box agora criou um novo objeto para mim. Não preciso preocupar com a simetria. Porque em seguida nós podemos voltar e aplicar essa simetria. Então não precisa ficar perfeitinho. Agora nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, ferramenta Move. Vou aumentar o tamanho dessa peça. Vamos aumentar aqui o tamanho dela. Só que observe que aumentando o tamanho dela, ela acaba deformando nas pontas. Então o que eu vou fazer aqui é com a ferramenta Draw, Ctrl Shift e Clique. Vamos selecionar a ferramenta Clip Curve. E vamos cortar aqui parte do nosso modelo. Eu vou cortar aqui. Como eu expliquei, não é um corte. Na verdade ele só planifica. E vai dar esse resultado. Vejam aqui, através do Polyframe, nós enxergamos aqui os nossos polígonos pressionados nesse canto. Então voltamos aqui a visualizar novamente. Agora eu tenho que transformar essas peças. Na verdade, deixá-las quadradas. Eu vou fazer aqui o seguinte. Vamos voltar aqui na opção Polygroups. E vamos dar um Auto Groups. Transformar aqui em vários grupos diferentes. Vamos fazer aqui o seguinte. Primeiro eu vou mascarar essa parte. Vamos dar aqui um Ctrl Shift e Clique. Só que o Ctrl Shift e Clique está com Clipping Curve. Então vamos mudar aqui para a ferramenta Select Rect. Vamos dar um Ctrl Shift e Clique. E ele vai isolar o nosso objeto. Isolou. Nós podemos pegar lá a ferramenta Clipping Curve. E começar a deixar essa peça mais quadrada. Então vou fazer aqui um Clip. Aqui mais um Clip. Aqui também um Clip pequeno. Vejam que ao fazer esse Clip ele some com a minha peça. Porque eu estou com a simetria habilitada. Dentro aqui da minha simetria o botão X. Então desativei a simetria. Posso novamente aplicar aqui o Clip Curve. E temos essa primeira peça criada. Vamos dar um Ctrl Shift e Clique em uma área vazia. Vai mostrar todas as peças novamente. Depois nós vamos encaixando essas peças. Então vou fazer aqui o mesmo procedimento em todas elas. Vamos isolar a peça. Executar aqui a planificação. Deixar essas partes mais retas aqui. Essas peças. Então Ctrl Shift e Clique. Aqui é interessante agora. Observem que nessa parte eu vou planificar esse lado primeiro. Ou seja, eu vou jogar aqui para o lado. Aqui o mesmo procedimento. Vou planificar esse outro lado aqui. Planificar essa parte de baixo. E agora nessa parte superior. Vamos dar um Clip aqui para poder observar. Eu tenho que cortar ela em aproximadamente 45 graus. Para ela dar emenda com essa peça aqui. Que vai vir acima. Que é essa peça de madeira. Para eu cortar aqui essa peça. Eu vou dar um Hide novamente. Vou fazer aqui um 45 graus aproximado. Vamos fazer mais ou menos aqui. Ok. Depois nós vamos começar a reposicionar essas peças. Mais uma vez. Agora eu tenho que fazer o seguinte. Vou tentar aqui só mascarar essa peça. Vou dar um Ctrl Click fora. Ctrl Shift e Clique. E agora Ctrl Click para inverter a minha máscara. Agora eu tenho que tentar fazer um ângulo exato para essas duas peças aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vou fazer o mesmo procedimento. Vou dar aqui um Ctrl Shift e Clique. Para poder planificar esse lado. Aqui o mesmo procedimento. Ok. Agora eu tenho que manter esse mesmo ângulo aqui de recorte. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Vou utilizar isso aqui como referência. E vou levar lá para outra peça. E agora fizemos aqui o Ctrl Shift e Clique. Como vocês podem ver. Aqui também. Vou manter o mesmo ângulo. Porém em uma outra direção. Fazemos aqui um recorte. E mais uma vez. Vamos fazer o mesmo procedimento aqui. Ocultamos a peça. Selecionamos a máscara. Visualizamos tudo. Invertemos a seleção. E agora recortamos a peça aqui de acordo com o ângulo. Vou passar esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui está bom. Agora vamos terminar essa parte aqui. Então vou dar aqui um clipe. Nessa parte de cima. Um clipe na parte de baixo. Falta somente essa peça aqui. A peça do fundo. Então o mesmo procedimento. Ops. Vamos fazer aqui um clipe. Não precisa ficar com muita perfeição. Porque depois nós vamos ter que voltar a editar esses objetos. Observem aí que nosso modelo já está pronto desse lado. Como eu possuo a minha ferramenta de simetria. Não preciso fazer do outro lado agora. Então primeiro nós vamos começar a reposicionar essas peças. Então o primeiro ponto aqui é isolar essa peça. E mascarar ela. Ctrl clique fora. Visualizar tudo. Inverter a seleção. Então vamos mascarar mais uma vez. Inverter a seleção. E eu consigo executar aqui a modelagem somente nessa peça. Então com a minha ferramenta Move. Vou mover aqui até essa parte. Um detalhe muito importante também para você que está começando aqui com o ZBrush. Daniel, mas é muito atalho, é muito detalhe, é muita coisinha. Para você que quer muito aprender e não consegue aprender através desses estruturais que de fato são muito complicados. Nós temos um curso no nosso site e existem vários cursos. Eu recomendo para você que realmente quer aprender a ZBrush. Que adquira um curso específico. Porque quando nós fazemos um tutorial. Nós estamos focando no objeto e não a ensinar o software. Então o que eu faço aqui nem todo mundo vai fazer. O que eu, às vezes eu explico uma ferramenta, eu mostro um detalhe. Isso aí nem todo mundo faz, infelizmente. Então o que eu peço a vocês é que adquira um curso. Mesmo que isso vai ter um custo ali relativamente de acordo com a sua possibilidade financeira. Mas isso vai trazer um retorno muito grande para você. E você não vai ficar quebrando a cabeça aí tentando aprender por que que essa ferramenta é assim. Por que que é aquela outra ferramenta. Quando nós temos um curso específico sobre o software. Aí sim nós explicamos passo a passo cada um desses botõezinhos. E isso é interessante de um curso. Então voltando aqui ao ZBrush. Vamos aguardar aqui fazer o autosave. Agora sim. Voltamos a essa peça, isolamos, invertemos a seleção. E fazemos aqui a transformação dessa peça. Então nessa transformação vou jogar essa peça para baixo. Vou inverter aqui a transformação agora. Vou jogar essa peça para cima. Veja aí que ela vai alcançar aqui mais ou menos. Mais uma vez isolamos essa peça aqui através da ferramenta de máscara. Fazemos aqui a junção dessas duas peças. Para aquelas pessoas que são mais detalhistas. Nós podemos fazer a junção aqui até de uma maneira diferente. Então vejam que com a ferramenta Clip Curve. Eu vou recortar aqui no ângulo. Então vou dar dois cliques aqui. Recortei no ângulo diferente. Visualizamos as peças. E eu faço o mesmo procedimento nessa peça de cima. Então primeiro eu vou aumentar essa peça. Ops! Temos que isolar ela primeiro. Isolei a peça com um clique. Com um Ctrl Clique. Para poder selecionar a máscara na peça. Vou arrastar ela para baixo. Não totalmente para baixo. Mas vou tentar aproximar. E agora com a ferramenta Clip Curve. Vamos vir aqui por baixo. E vamos unir essas duas peças. Então aqui eu vou dar um clique clique. Ou dois cliques. E aqui eu vou recortar essa peça. Veja que ele vai fazer a união aqui. Do nosso box. Isso eu posso utilizar em todas as outras partes. Então vamos lá. Ctrl Clique novamente. Aqui nós temos uma coisa em comum que vai acontecer. Se eu utilizar a minha ferramenta Move. Eu vou perder esse ângulo. Observe que o ângulo ele distorce. O ângulo aqui de cima. Então nesse caso em especial. Nós vamos selecionar a nossa ferramenta. E agora sim. Com a ferramenta Move. Vamos visualizar tudo aqui. Eu vou deixar aqui as duas partes do baú. Já próximas. Ok. Mesmo procedimento aqui na peça acima. Vamos fazer aqui a seleção individual dessa peça. E agora eu vou mover essa peça para aqui. Vamos fazer aqui o inverso. Vamos mover essa peça aqui para cima. Mais ou menos aqui está bom. Para finalizar. Mesmo procedimento. Aqui eu vou selecionar a parte dessa peça aqui. Primeiro vamos isolar ela. Vamos fazer aqui. Isolar essa peça com o CTRL CLICK. Ok. Agora vamos selecionar essa peça por completo. Ops. Selecionei a peça por completo. Invertemos a seleção. CTRL CLICK. E agora eu vou fazer o seguinte. Vamos selecionar a parte dessa peça. Com a ferramenta Move. Agora ao invés de esticar. Eu vou mover essa peça com o botão central. Então movemos essa peça. Até aqui mais ou menos. E nosso baú está praticamente pronto. Como vocês podem ver. Nós temos mais uma vez o recurso da simetria. Então vamos lá. A nossa ferramenta Geometry. Geometry. Mirror and Weld. E temos a simetria já aplicada ao nosso baú. Como podemos ver aí. Por fim. Não menos importante. Só pegar a ferramenta Move aqui. Tentando até mesmo centralizar. E aumentamos. Só que a ferramenta Move. Ela ainda está individualizada aqui para cada Polygroup. Então eu deixo aqui por padrão. Então eu vou vir aqui no meu. Na minha ferramenta Brush. Dentro da ferramenta Brush. Vou desabilitar aqui o Mask by Polygroups. Para tirar a máscara. Agora sim. E isso eu utilizo essa ferramenta. Para poder ajudar um pouquinho aqui na seleção individual de cada Polygroups. Mas no seu caso aí provavelmente não vai estar habilitada. E temos aqui a caixa já pronta. A nossa caixinha do tesouro. Vamos ver aqui como que ela está. Agora eu tenho que fazer essas barras de ferro aqui. Como que nós vamos fazer essas barras de ferro? Só lembrando a vocês que nós temos um objeto aqui que já está pronto. Vamos vê-lo aqui. Que é esse objeto. Que é a base aqui da nossa caixa. Então vamos habilitar aqui o Transparency. Solo não. A vista perspectiva eu vou desabilitar também. E observem que eu vou pegar essas peças agora. Vamos arrastar primeiro aqui o baú para o lado. Acho que vai ser melhor. Vamos arrastar esse baú para aqui. E vejam que ele vai dar o encaixe perfeito aqui com a peça que nós havíamos criado lá no início. Essas duas peças aqui. Temos duas peças já prontas. E o baú. Só que essas peças elas não estão encaixando perfeitamente. E é aí que entra novamente a questão do Clip Curve. Vamos habilitar a transparência aqui primeiramente. E agora eu tenho que cortar essa peça novamente. Com a ferramenta Clip Curve. Vamos arrastar aqui em ângulos exatos. Ctrl Shift e arrasta. E eu vou recortar aqui bem próximo da quina. Veja que eu acabei recortando aqui a parte errada. Vamos voltar a tensão aqui para baixo. E recortei. Mesmo procedimento aqui na lateral. Então recortei. E aqui acima. Mesmo procedimento. Então primeiro eu vou recortar aqui no ângulo reto. Deixar bem próximo da quina aqui. Para dar aquela ideia de junção da madeira. Aqui também eu vou executar o mesmo recorte. Mais ou menos aqui. Veja que o recorte não ficou perfeito. Mas ele está no ângulo correto. O ângulo de 45 graus. E agora vamos corrigir isso nessa peça. Você se recorda aí que nós tínhamos uma peça que já está pronta. Vou isolar essa peça primeiramente. Agora vou selecionar metade dessa peça. Vou usar aqui um Ctrl Click para poder suavizar. E inverter a seleção. Seleciono a ferramenta Move aqui no ângulo de 45 graus. Pressionando o botão Shift. E arrasto até encostar essa peça. Veja que não vai encostar perfeitinho. Vou fazer isso manualmente. Ok. Agora sim. Vamos visualizar todas as peças. Falta melhorar essa peça aqui do topo. Ela ainda não está perfeitamente recolocada. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Seleciono a minha ferramenta Mask Pen. Nossa máscara somente aqui no topo do nosso objeto. Vou dar um Ctrl Click para suavizar essa máscara. E agora eu visualizo aqui todos os meus objetos. Visualizando todos os objetos. Eu quero deixar essa máscara aqui mais próximo desse ponto de conexão. Então vamos isolar mais uma vez o objeto. Ctrl Shift Click. Ferramenta Move. E eu vou fazer o seguinte. Ferramenta Move eu vou mover aqui o mais próximo possível. Então vamos primeiro mover para baixo. E agora vamos reduzir esse tamanho aqui. Desse objeto. Então vou tentar pegar o meio dele aqui. E vamos reduzir um pouco. Vejam que mesmo reduzindo ele não fica perfeitinho. Então vou fazer o seguinte agora. Vamos dar um Ctrl Click. Selecionar a máscara nesse objeto. Mascarou todo o objeto. Ctrl Shift Click fora. E agora com a ferramenta de clipping. Nós vamos cortar essa parte aqui dessa madeira. Então invertemos a seleção. Ctrl Shift Click. E vamos fazer aqui um corte. Vou tentar manter esse mesmo ângulo de 45 graus. Vejam aí que funcionou. E agora isolamos esse objeto. Selecionamos aqui parte dele. Na verdade não precisa nem selecionar a parte dele. Eu posso selecionar ele como um todo. Ok. Vou puxar aqui até nesse ângulo. Agora sim. Visualizamos tudo. Acabei puxando demais aqui no topo. Vou reduzir mais uma vez. Puxar um pouquinho para fora. E aqui eu já posso executar a nossa ferramenta de Clip Curve mais uma vez. Então aqui vamos executar a ferramenta Clip Curve. Conforme eu expliquei não precisa ficar exato o corte. Daqui a pouco nós vamos entender perfeitamente o porquê disso. E agora eu vou fazer o Clip Curve aqui mais uma vez também. Para poder deixar essa parte aqui bem plana. Perfeito. Falta agora executar a nossa ferramenta de simetria mais uma vez. Então vamos lá na nossa ferramenta Mirror and Weld. Na geometria. Eu estou mantendo o eixo X, mas você pode escolher outros eixos também. E agora o nosso baú está praticamente pronto. Vejam aí que a parte do baú agora já está mais definida. Vamos mover ela aqui para o lado. E temos aí a parte do baú. Notem que a abertura do baú está fora. Então eu vou pegar aqui essa ferramenta. Ferramenta Clip Curve. Vamos recortar aqui bem na parte da abertura. Porém eu tenho que inverter aqui a seleção. Então vamos inverter. E recortamos. Ok. Nessa parte de baixo. Eu posso fazer aqui praticamente da mesma forma. Então eu vou pegar a ferramenta Move primeiro. Vamos mover aqui para baixo. Manualmente mesmo. A ideia aqui é fazer uma ripa de madeira. E agora duplicamos essa ripa. Através da ferramenta Subtools. Damos um Duplicate. E movemos para cima aqui. E assim nós duplicamos essa ripa dessa madeira. Aqui eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dela. E temos aí o caixote. O caixote está pronto agora. Vejam aí que ele já apareceu. Vamos habilitar aqui o nosso piso. Ou floor. E observem que o nosso objeto não está dividido perfeitamente no piso. Ele está mais para a direita aqui neste caso. Então vamos dar aqui um Merge. Vamos dar aqui um Merge Down. Ok. Merge Down. Ok. Merge Down. Ok. E unimos aí todos os objetos. Vamos mover agora para a direita. Aliás, para a esquerda da nossa vista. Então vou pressionar o botão Shift para mover perfeitamente. Vou mover mais ou menos para esse ponto. E agora eu vou executar aqui a ferramenta Mirror and Weld. Porém em outro ângulo. Vamos escolher aqui o ângulo Y. Ao executar o ângulo Y. Ele está me dando uma opção aqui que a direção não está correta. Clico em não. Vamos tentar aqui no eixo Z então. No eixo Z já funciona, porém de forma invertida. Então eu tenho que inverter a posição do meu objeto. Vou vir aqui no meu painel Deformation. Deformation, vou dar aqui um Mirror no eixo Z. Que é o eixo que eu estou trabalhando lá agora. Por fim, vamos lá em Geometry. E vamos dar aqui um Mirror and Weld no eixo Z. E assim o baú vai aparecer. Só que eu vou fechar um pouquinho mais aqui. Tamanho dele. Até que ele fique em uma proporção. Uma proporção que nós temos na nossa imagem. Não vai ficar exato. Mas fica aproximado aí da proporção. Certo? Agora temos que fazer essas correntes aqui. Em volta do nosso objeto. Como que nós vamos fazer essas correntes, Daniel? Vamos lá. Primeiro. Eu posso utilizar o meu próprio modelo aqui. Para poder fazer essa corrente. Então eu vou vir aqui no meu painel mais uma vez. Subtools. Vou duplicar esse modelo. Ops. Vou dar o Ctrl Shift D. Ou Duplicate. Quando eu executo o Ctrl Shift D, ele vem para a minha ferramenta de desenho aqui do meu gravador. Então não adianta eu usar o atalho nesse caso. Botão Duplicate. Aqui eu dupliquei esse objeto. Vou isolar o outro. Para trabalhar somente com um objeto. Vou ocultar essa parte da lateral aqui. Para a gente poder ocultar. Primeiro nós vamos lá em Polygroups. Polygroups. Vou dar aqui um Auto Groups. Para ele transformar cada uma dessas ilhas em um grupo individual. E agora eu vou começar a ocultar alguns grupos aqui. Então vejam que os grupos foram ocultados. Perfeito. Vamos vir aqui no painel Geometry. Delete Hiding. Para deletar o que está oculto. E agora vamos lá na nossa ferramenta Shadow Box mais uma vez. Então ferramenta Deformation. Vamos lá em Geometry. Shadow Box. E vamos habilitar o Shadow Box. Vocês vão se recordar que eu não estou utilizando a resolução alta do Shadow Box. Eu sempre recomendo utilizar resoluções menores. Que fica talvez um pouco mais fácil de trabalhar com o Shadow Box. Então criei esse efeito aqui de fora a fora. Observem que... Observem que... Existe um serviço de quebra de followed um pouco mais fácil de trabalhar com Yi Bobby E realmente veria com o attracted de gesso. E vamos lá em Geometry. Entrapera o Intelixirês. Bom dia em Geometry. сбora 薬